Música 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 Já foi! Espera aí, titia, meu filho, precisa segurar ela. Espera aí, titia. Espera lá. Espera aí, titia, tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Tia, 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 t Cada setor, cada partezinha, tem uma história aqui. Joãozinho sente o medo terrível, Mariazinha também. À noite tem mil olhos que olham além. Muito bem, rimando, rimando. Rimando. É a história dele. Mas na manhã seguinte o lindo pássaro branco canta assim. Por aqui, por ali, por ali, por aqui. O vento é livre, caminha, caminha, Joãozinho e Maria para a casa do pão de gengibre. Pão de gengibre. O pássaro, mostrando o pássaro. Estamos chegando aqui na casa da bruxa. A casa da bruxa aqui. Casa da bruxa. Aqui, no fim, já está acima, Joãozinho. Guia de turismo, aqui, olha. Como é o seu nome? É Ana. Ana, aqui você falou que é um ponto de leitura. Aqui é uma casa da leitura, casa encantada. É uma casa da bruxa que fica dentro do bosque alemão. Aqui em Curitiba. Isso, aqui em Curitiba, onde as bruxas se reúnem. São 20, pelo menos. Tem alguns horários que elas vêm contar a história para as crianças da rede municipal, estadual e para a população. Aí eu convido vocês para olhar lá dentro, para vocês verem como é bem bonita. E nos finais de semana, uma curiosidade. A população vem aqui, tem um horário determinado ali que elas vêm contar a história. As bruxas, as crianças vêm, trazem a chupeta ou trazem a mamadeira, que não querem mais utilizar. E as bruxas, que são belíssimas, acabam fazendo um creme com a válvula da criança. Aí por isso que as nossas bruxas aqui dentro do bosque alemão são belíssimas. Tudo bem. Deixa eu te falar. É aberto aos escritores locais, aqui da cidade. Aí tem que reservar. Aí tem uma bruxa aqui dentro, tem uma pessoa, na verdade, que ela também é bruxa. E ela é idealizadora daqui do projeto, já há mais de 20 anos. Se você quiser conversar ali com ela, que ela vai contar um pouquinho da história melhor também. E principalmente agora que eles estão trabalhando com a parte de crianças com autismo, outras crianças também, tá? Eu vou apresentar a vocês para vocês. Tá bom, tá bom. Muito bem. Ponto de leitura. Oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é aberto aos escritores locais? Sim, aqui nós somos da Secretaria Municipal de Educação, somos todas professoras. Ah, tá. E tem os momentos de contação de histórias. Tá, as escritoras contam histórias dentro dos seus livros, né? Sim, nós recebemos escritores, recebemos músicos. Tá. Vê se você lembra, assim, quais são os escritores mais famosos que vêm aqui, daqui mesmo, da cidade. Aqui, Álvaro Pusselt, Miriam Oliveira, Lilian Gwinski, Katirata. Ah, tá. Nós temos muitos, muitos escritores. Tem até uma equipe do Eram Madense, que são na média de 20 escritores que sempre estão aqui. 20 escritores que sempre estão aqui participando de atividades culturais. Isso aqui é chamado de... Casa da Bruxa. Casa da Bruxa. Casa da Bruxa. E tem outros pontos iguais a esse na cidade? Tem, tem. São três temáticos. O Ideohanda, que é o japonês, na Praça do Japão. E tem também o Calil Gibran, que é o árabe, ao lado do Passeio Público. Tá. Aqui, o quê? São os livros, são doações que o pessoal faz? Não, não. Vêm todos da Secretaria da Educação. São os livros que também vão para todas as bibliotecas escolares e faróis do saber. Ah, tá. Tá certo. E os trovadores? Ela conhece os trovadores? Tem algum trovador que se apresenta aqui? Aqui tem um... Na União Brasileira de Trovador? Não, não. Há muito tempo atrás. A Miriam Oliveira, ela vem do... Acho que é da Paraíba. Mas ela já foi, se aposentou professora da rede. E ela tem livros com trovas. Ela usa em algumas estilografuras, em alguns livros dela. Tá. E a Rosa Oliveira, a senhora conhece? Eu ouvi. Não, né? E o professor Francisco Filipak, já ouviu falar? Também não. Não? Um dos maiores... Muito, muito, ele conheceu. Um dos maiores trovadores do estado aqui do Paraná. Já teve muitas vezes no Espírito Santo, fazendo palestra. Já é falecido, né? Professor Francisco Filipak. Mas eu vou buscar algo. Procura ver, sim, porque ele, inclusive, é da Academia de Letras e tudo mais. Eu agradeço, senhora. Só para concluir, se a pessoa quiser fazer um contato aqui, como é que faz? Um e-mail, um telefone que a senhora tem disponível? Um e-mail pelo telefone, pelo WhatsApp, 041-999-05-1423. 14-23, né? Tá bom, então. Obrigado, senhora. Tá? Desculpa aí o incômodo, né? Tudo bem. Hoje é dia 12, né? Isso. Hoje é dia 12 de janeiro de 2023. Estamos aqui nessa visita aqui, né? É isso aí. Muito bem. Gostei do projeto, hein? Gostei do projeto, hein? Mas é um projeto a casa já tem 26 anos. 26 anos aqui, né? Tá bom, então. Obrigado, senhora. Ó, eu bruxa, minha filha...